E aí galerinha, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Involved. No episódio passado eu apresentei pra vocês a minha base, minha casa, meus animais. E hoje vamos partir para uma aventura. Eu vou com o piteiro dar uma sobrevoada por aí, pra tentar domesticar alguns animais. Eu tenho carne, já tenho narcóticos, vou fazer algumas flechas aqui extras de narcóticos. Eu ainda não sei direito o que eu vou domesticar, vou dar uma ronda aqui, porque aqui em volta da minha casa não está aparecendo quase bicho nenhum. Os poucos que aparecem são animais que eu já tenho, então eu vou dar uma afastada. Então sempre é uma aventura esse tipo de coisa que eu vou fazer. Vou passar um pouquinho de carne aí pro piteiro, que o piteiro consome muita carne quando ele faz esse esforço aí de voar. E vambora! Visão bonita. Esse aqui é o ícaro. Ícaro é o meu piteiro de nível maior, apesar de ainda ser um nível bem baixo. Eu tenho três piterodátilos. Dois estão guardados dentro da garagem e o ícaro já fica lá no terraço. E eu já perdi um piteiro que era a princesa lenha, que era de nível mais alto. Eu faço sempre assim, eu sempre fico com o piteiro de nível mais alto, cruzando. Opa, o xereta. Olha, o xereta veio parar longe, hein. Melhor o xereta voltar pra casa. Aqui já começa a ficar um pouco mais perigoso. Depois eu vou levar o xereta de volta pra ilha lá. Xereta é o Moshops. O Moshops aqui no jogo, ele fica se locomovendo sozinho pelo mapa e coletando coisas. É muito bom, ajuda muito. Aí você só depois chega nele e recolhe as coisas que ele pegou. E pronto. Eu tenho três Moshops espalhados por aí. O xereto, o curioso e o bisbilhoteiro. São três. Por enquanto não pintou nada. Estou sobrevoando. Essa minha área anda bem vazia. Mas pra onde eu tô indo, costuma sempre ter coisa um pouco mais da pesada. Eu acho o cenário muito bem feito aqui do Ark. A inteligência artificial é ótima. E o som. O áudio do jogo é muito bom. E vamos embora, vamos embora voando aí. O Ícaro tá carregando um pesão. Apesar dele ter nível baixo, ele já tá aguentando voar bastante tempo aí. E a estamina dele tá segurando. Ó, já vou ter que pousar daqui a pouquinho. Isso é um dos perigos. Você tem que sempre ficar monitorando a estamina do piteiro. Porque quando ela acaba, ele desce e pousa. E aí ele desce e pousa. Onde o que tiver, ele vai pousar do lado. Então se ele pousar do lado de um predador, já era. E aí você perde o piteiro e você morre também. Então assim... O piteiro, você tem que sempre ficar de olho na estamina dele. Você que tem que escolher a hora que ele vai pousar. Não pode deixar ele pousar porque a estamina acabou. Aí eu pouso, ó. Recupero a estamina. Beleza, já dá pra partir de novo. A comida tá boa nele. Vamos embora. Mas ele ainda pode melhorar muito. Ele já dá pro gasto, mas ele tem que melhorar muita coisa. Ele tem que aumentar a capacidade de peso que ele carrega. São duas coisas no piteiro que a gente tem que evoluir muito. Estamina e capacidade de peso. Mas eu vou pegar um piteiro e vou evoluir só ataque, ataque, ataque. Ele vai ser tipo... A escolta. Vou botar vida e ataque nele. Fazer isso. Já que eu tenho a chance de domar a quantidade que eu quiser de bicho. Eu vou domar um piteiro pra ser só o... O... O escolta. Guarda-costas. Ele vai ficar seguindo voando. Inclusive eu já tenho um piteiro chamado Air Force One. Acho que eu vou fazer isso nele. E aí o outro que eu vou treinar pra ser um piteiro normal de novo. Uma descansada aqui. A estamina dele subiu lá. Sobe a estamina, mas ele consome alimento. Por isso que é importante o piteiro ter bastante... Olha, na outra margem está barra pesadíssimo. Olha, um Parasauro sendo atacado aí por dois ou três Utarraptors. Utarraptor é perigosíssimo. Mataram o Parasauro. Utarraptor, além de ser muito rápido e agressivo, ele pula em cima de você, te derruba no chão. Você fica um tempo sem poder fazer nada, só levando dentada dele. Normalmente é fatal. Raramente você consegue escapar de um ataque de Utarraptor. E está cheio de Utarraptor na outra margem. Vários. Como eu falei, aqui começa a aparecer bicho, mas também começa a ficar meio perigoso. Olha ali uma Fiômia. Fiômia é um animal bem comum, bem básico. Não tem nada de muito especial nele, mas eu não estou achando Fiômia na minha área. E eu estou querendo Fiômia, porque a Fiômia é boa para fazer cocô. Ela faz muito cocô. É um animal que está toda hora defecando. É bom para você fazer adubo para as plantações. Eu gosto de ter pelo menos umas 3 Fiômias. 3 a 4 Fiômias, você tem cocô a toda hora sendo feito ali. Não tem que ficar esperando o animal fazer cocô. Tem toda hora já ali feito. Mais Utarraptor na outra margem. Ah não, ali é um Carnotauri. O Carnotauri é interessante, eu já tenho um. Tomara que seja fêmea. Mas também se não for, se eu conseguir tomar esse Carnotauri. O Carnotauri é um dinossauro muito top. Recuperar a estamina aqui. Acho que eu vou dar uma sondada lá. Um grupo ali de paque e rinossauro. O paque e rinossauro é... Eu nunca dormei em nenhum. Mas é... Eles... Não só eles se defendem entre si, como... Eles fazem com que qualquer animal... É... Herbívoro defenda ele quando você ataca. Então é muito perigoso você tentar domar a paque e rinossauro. Esse tem que ter certeza que ele está sozinho. Vou pousar aqui. Vou estudar a situação. O Carnotauri está ali embaixo. Primeiro eu dou uma pousadinha. Antes de descer do piteiro eu fico parado. Para ver se não tem aranha. Libéula gigante. Consognathus. Aquelas criaturas que vêm te atacar. Opa! Olha ali. Começou. Ele está preso nas pedras. É sempre uma boa oportunidade. Uma coisa galerinha. A inteligência artificial desse jogo eu acho muito boa por causa disso. Nem sempre o animal... O animal nunca fica... Fazendo a mesma coisa. Levando flechada. Ele... Ele tem um comportamento. Ele se afastou... Acalmou a coisa e está voltando para atacar. Ele estava travado. Vai levar flecha agora na vinda. Pegou. Levou duas. Levou três. Travou. Travou ali. Eu acho que ele tombou. Vamos lá ver. Deve ser nível baixo o Carnotauro. Já está tombado. Ótimo. Tombou em um lugar bem tranquilo. Agora é só domar. Botar um narcótico. Trocar a minha flecha. Agora é uma flecha que mata. Esse homem é correndo. Eita. O Tarraptor. Meu Deus do céu. Que isso. Rápido. Ah lá. Ele pulou. Não vou morrer. Não. 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 Sobe. Sobe. Meu peteiro. Rápido. Caraca. Bicho. Eu falei que o Tarraptor era uma desgraça. E são dois. Três. Três do Tarraptor. Pior que é capaz deles matarem o Carnotauro. Lá vem ele. Aí por pouco eu não morri. Meu Deus. Deixa eu acalmar a situação aqui. Eu vou tentar levar eles para longe do Carnotauro. Porque assim normalmente eles atacam o animal que você está tentando domar. Sempre é uma aventura. Esse tipo de coisa que eu estou fazendo. Sempre. Olha lá. Olha lá. Ele tentando me seguir. Tentar afastar. Levar ele para o meio dos parque rinos. Normalmente ele tenta atacar herbívoro. Vamos ver. Aí ele vai se ferrar aqui. Aí. Levei. Ele vem correndo atrás mesmo. Viu? Levei uma dentada quase no ar. Opa. Começou ali. Começou e está brigando com o parque rino ali. Ali na frente. Olha o parque rino vindo para perto dos outros. O Tarraptor esqueceu de mim e partiu para cima do parque rino. Mas olha aí o reforço chegando. Vai ser juntado. Esse Tarraptor já era. Olha quatro parque rinos em cima dele. Morreu. Morreu. Dançou neném. Ainda vou ficar com a sua carne. Vou usar ela para alimentar o carnotauro que eu estou dormando. Está aqui. Esse aqui já era. Mas sobraram dois, hein? Então está longe. Está tranquilo a situação. Estou voando lento aqui porque eu estou procurando os outros Tarraptor. Não estou mais vendo. Não faço a menor ideia de onde eles foram. Vamos aqui controlar a situação. Vamos botar a carne aqui. Vamos mandar ele tomar uns narcóticos aí. Vai ser um ganho mais um tempinho. Não vou evitar de ficar aqui no solo. Já que eu sei que tem dois Tarraptors bem aqui na área. A pior coisa é quando a gente não sabe para onde eles foram. O ideal é você ter conhecimento exato da localização. Titanoboa ali. Gozada que elas não costumam aparecer nessa área. É raro. Olha ali uma Titanoboa. A Titanoboa é muito boa nesse jogo. Assim, é animação dela. Eu gosto muito da Titanoboa. Normalmente ela me pega de surpresa. Ela é muito rente ao solo. É um animal muito perigoso. Sobe em pedra. Vou me afastar aqui. E ela te morde. Ela te deixa tipo um veneno. Que você acaba desmaiando alguns segundos depois. E aí quando você desmaia, já era. Ela continua te seguindo. Ela te encontra desmaiada. Ela te finaliza. É muito perigoso a Titanoboa. E apesar dela ser enorme. Ela anda muito rente ao solo. É muito difícil de você enxergar ela chegando. É muito comum elas me pegarem de surpresa. Dá o maior susto. Cadê ela? Ali ela. Lá vem ela. Mais uma flechada. E ela é muito agressiva e sorrateira. Ela te segue mesmo. Às vezes você acha que ela desistiu. E desistiu nada. Lá vem ela de novo. Ah não. Apertei duas vezes. Ah não. Não. Eu vou desmaiar. Tem que matar ela rápido. Mata. Matei. Beleza. Eu cheguei a matar. Eu vou desmaiar. Mas ela já está morta. Porque se ela tivesse ficado viva. Já era para mim. Aí eu desmaiei. Estou desmaiado. Tem que esperar as estrelinhas ali sumirem. Ainda bem que deu tempo de matar ela. Senão já era. Eu ia perder. Meu piteiro. Eu ia perder meus itens. Iam ficar largados aqui. O Carnotauro ia. Acordar. Não ia dar tempo de eu chegar aqui de novo. Para pegar ele. Ia ser. Ia tudo por água abaixo. Agora eu só tenho que recuperar o piteiro que saiu fugindo. Sempre. É sempre legal. Porque sempre acontece alguma coisa. Toda vez que eu vou fazer. Essas domesticações longe. Longe de casa. Tal. Sempre pinta aventura. Está ali. Vamos pegar essa carne aí. Esse couro. Principalmente o couro. Beleza. Bastante couro. Piteiro está aqui. Tudo sob controle. Voltar para o Carnotauro. Foi por pouco. Quase que eu me ferrei muito agora. Outra coisa legal desse jogo é a noite. A noite é bem escura. Realmente complica muito as coisas. Então. Quando eu vou domar animais assim longe de casa. Eu sempre fico preocupado com o anoitecer. E com a volta. O ideal seria eu voltar aí na Didi. Beleza. A domesticação está indo rápido. A domesticação está indo rápido. Mais comida aqui. Manda ele tomar uns narcóticos para garantir que ele não vai acordar. Deixar o torpor dele bem alto. Para caso aconteça alguma coisa errada. De tempo de eu voltar. E vou evitar de ficar no chão. Olha ali o perigo máximo ali em cima do morro. E eu vim de lá. Um tiranossauro rex. É bem raro aqui nessa área. Não costuma aparecer. Mas aparece. Está aí. Acabou de matar. Acho que é um brontossauro. Esse aí é um bichão. Quero distância dele. Ainda bem que ele está na outra margem do rio. E em cima da montanha. Então. Provavelmente eu não vou ter problema com ele. Vamos dar uma olhada aqui na área dos paquerinos. De repente pinto outro animal para domar. Um animal mais rapidinho. Que aí eu domo logo dois. Um piteiro ali. Podia domar mais um piteiro. Parasauro. Paquerinos. Parasauro é bom. Um pacicefalossauro. Um pacicefalossauro é bom. Ele é bom. ele no meio de um grupo de animais seus faz ficar bem forte o grupo porque ele dá a cabeçada e faz desmaiar o inimigo então você bota alguns assim no meio de um monte de utahaptors e mais não sei o que compõe legal uma defesa pegar umas frutinhas aqui pra domar esse paquirinho e a domesticação é bem rapidinho ainda mais que os animais estão todos com o nível bem baixo eu acho que quando a gente joga single player começa tudo meio que do zero até os animais também começam todos com nível baixo não estou encontrando nenhum bicho de nível alto tudo assim é no nível 7 nível 5 no máximo vai até 20 por aí por um lado é bom que doma rápido jogar a bolhadeira nele está preso agora é só alvejar com as flechas flecha narcótica pronto duas já resolveu recuperar a bolhadeira eita 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 que susto é que não é muito tranquilo não essa major barrier é a que eles mais gostam e é que faz domesticar mais rápido pronto agora estou domesticando dois animais ao mesmo tempo enquanto eu espero carnotauro o paque também vai domesticando aí só que eu vou dar prioridade pelo carro o paque é o bônus esse vídeo vai ficar um pouco mais longo eu vou filmar a aventura inteira até chegar em casa já tem 20 minutos aí vai ficar vídeo longo isso aí mas tem gente que gosta se não tiver gostando também é só fechar o vídeo e não tem problema tá quase quase domado aqui o carnotauro aliviar meu peso né já que eu tô sendo carregado pelo piteiro piteiro não aguenta muito peso vou ficar lento e agora é ficar monitorando indo de lá pra cá até tomar os dois como eu falei sempre acaba acontecendo alguma coisa imprevisível já tiveram situações que eu perdi o animal que eu tava domando no finalzinho quando ele já tava quase ficando domado aparece sempre um bicho do nada dá raiva esse é um jogo que irrita pense num jogo que deixa você irritado é esse aqui mas é porque ele é muito bom ele é muito bom e as coisas que acontecem são uma sequência de coincidências que acaba dando muito errado e você fica bem irritado bem irritado mesmo é um dos poucos jogos que eu considero que a inteligência artificial é boa o suficiente para você jogar sozinho eu por exemplo costumo não conseguir jogar jogo single player eu tenho muita dificuldade assim não me apega ao jogo não acho desafio a altura não acho desafio a altura em jogos single player mas esse aqui tem uma inteligência artificial que faz com que eu consiga jogar single player tranquilamente os animais já me fazem um desafio a altura ele vai ficar pronto já já ele vai ficar pronto já já ele vai ficar pronto já já ele vai ficar pronto antes do carno é um macho tá ai o nome que eu vou dar é cabeção cabeça 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 careca vamos lá vamos lá careca me segue ai cheguei no carnotauro que deve estar quase também tá quase vai vai ficar pronto pronto agora eu costumo botar nome de carnotauro de deuses e faraós egípcios eu pego uma pegada egípcia para carnotauro esse aqui vai ser meu segundo carnotauro eu já tenho um carnotauro macho esse é macho também infelizmente deixa eu botar o nome de ramses deixa eu botar o nome de ramses é um nome bonito nome poderoso ramses ta ai ta ai ramses ta ai ramses e o careca duas aquisições agora eu to preocupado com a volta pra casa a volta pra casa vai ser bem perigosa eu vi que na outra margem tem o t-rex na margem de cá tem muito ta rapto a gente viu no caminho e ai o risco deles entrarem num confronto e morrer o pak ou morrer os dois é bem grande vou tentar pegar pela margem de lá só que por baixo da montanha porque eu vi que o rex ta lá em cima vem galerinha já travou o carnotauro já ó porra ramses assim fica difícil cara quero te apresentar pra um amigo seu o osiris eita ai já deu merda pronto acho que deve ter sido uma piranha que atacou mas rapidinho atravessou vou continuar aqui o caminho torcer pra não ter um tarraptor no caminho hein ou coisa pior acho que o pior é o rex mas um teresinosauro seria algo terrível de encontrar ele é mais forte do que o carnotauro ele é matar tudo e teresinosauro tem por essas áreas o carnotauro o carnotauro como é grande tipo assim no the eye a gente não acha ele grande porque a gente joga de dinossauro lá então normalmente a gente é grande também e o carnotauro lá não é dos maiores mas quando a gente joga com o ser humano a gente tem a noção do tamanho do bicho olha só a cabeça dele é maior do que eu ele é bem alto o barulho da pesada da pisada dele esperar o parque, o parque anda mais lento perninha mais curta o parque aqui eu acho pequeno mesmo não sei se esse tamanho ai ta real no the eye no the eye também o parque é bem pequeno mas lá no the eye pelo menos ele tem o tamanho do tarrapto aqui o parque é bem menor do que o tarrapto aí eu não sei queria domar também um eita que que é isso já bem seja lá o que for controlou bem eu quero domar uma fiômia também tem aquela fiômia ai ta me chamando mas melhor não vamos com esses dois pra casa garantir aqui já começa a ficar mais tranquilo aquela parte que tem rex o tarrapto não sei o que começa a ficar pra trás aqui começa a ficar bem mais tranquilo acho que o pior já passou ó a outra margem ta cheia de o tarrapto a gente tinha visto isso na vinda por isso que eu escolhi o lado de cá que viagem né to sendo seguido por enquanto ah não essas pragas consognatos bichinho fraco mas eles se juntam em bando olha lá já tá já juntou aí uns três ou quatro tentar andar rápido pra se parar ó chegando mais muito seguindo o parque ficou pra trás mais um isso ai não vai dar uma coisa boa em olha o parque lá pra trás vai ter que parar a gente para esperar o parque ih já musiquinha e já era ó caramba a gente torcer pra eles matarem rápido eles que eles são muitos um já foi tem mais chegando ó bom que o carnotário ta fazendo um estrago caramba o parque quase morreu cara comer aproveitar e comer quer carne pro piteiro o piteiro precisa de muita carne olha ai o parque ficou todo ferido olha lá quase quase morreu o parque quando eu falei ó quando a gente menos espera quando acha que o pior já passou vem aquela criaturinha mais improvável mais insignificante e atrapalha bastante o processo aqui quase que eu perdi o parque o careca quase morreu vamo lá tá começando a anoitecer ó a sombra já tá ficando bem comprida já já vai escurecer tem que chegar rápido em casa meu deus me deu mais de meia hora de vídeo ferro mas também já tô chegando em casa já tá no fim a aventura acho mais interessante galera ficar uma aventura completa adianta o vídeo quem quer do que cortar um monte de parte ai só pro vídeo ficar naqueles quinze vinte minutos melhor dar uma chance pra vocês adiantarem do que vocês não terem o que fazer e sentirem falta depois porque ai também se sentiu falta não tem como colocar né tem gente que gosta de vídeo mais longo vai ser a aventura inteira vai ser a aventura inteira bora o pack com essa perninha curta ai tá se esforçando pra acompanhar o carnotauro e está cada vez mais escuro vai anoitecer vai anoitecer não gosta de noite fica mais perigoso tem uns animais aqui tipo trodonte trodonte é terrível um dinossauro pequenininho mas que de noite o bicho vira um demônio o olho dele brilha ele fica vinte vezes mais agressivo é ele passa a enxergar mais longe tipo de dia ele ignora de noite ele vem pra cima e vem pra cima de longe gente vem de longe e vem pra cima ele é rápido é difícil de você acertar golpe nele os golpes que ele te acertam te meio que envenenam também tipo a titanoboa você acaba desmaiando e o pior é que depois ele fica te matando e ele demora pra te matar você fica desmaiado só ouvindo o barulho dele te matando uma das piores mortes pra mim é morrer pra trodonte aliás já tem um parasauro ali vindo correndo ali isso é mau sinal já sinal que ele está sendo perseguido por predador beleza beleza aqui já é a minha ilha ali já tem o xereta xereta está muito longe de casa vamos levar ele pra casa chega aí xereta me segue aí eita bora xereta comportamento meciga pronto vambora agora estou sendo seguido por 3 dinossauros todo mundo são e salvo em casa essa ilha aqui já é bem mais tranquila é a minha ilha agora cheguei na hora anoiteceu exatamente na hora que eu cheguei na minha ilha musiquinha essa musiquinha toca toda vez que amanhece e anoitece e chegamos em casa linda aventura no single player posso acender a tocha tranquilamente no multiplayer eu evitava acender a tocha por causa dos jogadores aqui não tem esse problema pronto botar ele em movimento livre recolher algumas coisas do moshops aqui falei que ele fica coletando ele fica coletando ele é bom pra palha e fibra e narcoberry também ele costuma pegar uma quantidade razoável levar os animais pro lugar deles carnotauro eu vou deixar do lado do outro carnotauro osiris e ramses então eu apresento pra vocês duas novas aquisições aqui da família osiris agora tem um amigo chamado ramses estacionar o piteiro aqui no pátio o ícaro está participando de várias aventuras comigo por enquanto está sobrevivendo nessa mesmo ele levou umas mordidas do do tarraptor o tarraptor chegou a morder o ícaro guardar guardar aqui no armário essas coisas que eu peguei e vamos guardar lá o pacicefaloção minha casa é bem alta se pular dá dano vamos lá careca aumentar aumentar aqui o dano de combate dele falei que o pac é bom pra acrescentar na defesa tipo você faz um grupo de dinossauro tem uns pacs no meio ajuda muito ele bota o inimigo pra dormir com as cabeçadas desmaia se tiver vários pacs ta ai vou botar ele do lado do amigo dele o cabeção careca e cabeção ta ai falta uma fêmea são dois machos mesma coisa que aconteceu com o carnotauro e é isso ai galerinha essa aventura mais do que longa nossa muito longa vai ficando por aqui um abraço e até a próxima valeu fui